Agora a gente vai fazer um bloco de canções que eu tenho com um outro parceiro Esse se chama Ferreira Goulart e com esse eu faço as músicas Ferreira Goulart é um grande poeta brasileiro que já mudou a minha vida incontáveis vezes A gente vai mostrar aqui as músicas que eu coloquei nos poemas que ele escreveu Para um gato chamado Gatinho Dizem que gato não pensa Mas é difícil de crer Já que ele também não fala Como é que se vai saber? A verdade é que o gatinho Quando mija na almoçada Vai depressa se esconder Sabe que fez coisa errada E se a comida está quente Ele antes de comer Muito calculadamente toca com a pata pra ver Só quando a temperatura da comida está normal Vem ele e come afinal E você pode explicar Como é que ele sabia que ela ia esfriar E você pode explicar Como é que ele sabia que ela ia esfriar Dizem que gato não pensa Mas é difícil de crer Já que ele também não fala Como é que se vai saber? A verdade é que o gatinho Quando mija na almoçada Vai depressa se esconder Vai depressa se esconder Sabe que fez coisa errada E se a comida está quente Ele antes de comer Muito calculadamente toca com a pata pra ver Só quando a temperatura da comida Está normal Só quando a temperatura da comida está normal Vem ele e come afinal E você pode explicar Como é que ele sabia que ela ia esfriar E você pode explicar Como é que ele sabia que ela ia esfriar Dizem que gato não pensa Mas é difícil de crer Já que ele também não fala Como é que ele também não fala Já que ele também não fala Como é que se vai saber? Dizem que gato não pensa Mas é difícil de crer Música 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 Amém.